Olá, meu nome é Atlético Honorato, eu sou aqui de São Paulo, da capital. Gostaria de falar para vocês que antes do curso Ser Chique Cabe no Seu Bolso, eu era muito insegura em relativo às minhas roupas, eu abria meu guarda-roupas e achava tudo muito sem graça, muito básico, e por isso eu acabava me comparando com outras mulheres, sempre achando que elas estavam mais bem vestidas, mais chiques, mais modernas, e eu não. Então, aí o curso veio trazer uma visão diferente sobre a moda para mim. Eu consigo agora montar looks diferenciados, mais interessantes, com a maioria das roupas que eu tenho no guarda-roupa, utilizando combinação de cores, utilizando os acessórios corretos, que vão dar um ar mais sofisticado para, às vezes, um look até muito básico, no caso. Eu também identifiquei que o meu corpo não é triângulo invertido como eu achava que era, que é retângulo. Então, a partir de agora, eu vou procurar usar e comprar roupas que vão valorizar esse meu tipo de corpo, no caso. Agora, o que eu mais achei interessante, e mais o pulo do gato mesmo, foi eu descobrir o meu estilo, que é o casual urbano, com algumas pitadas de romântico. E parei, então, de me comparar com as outras pessoas, porque o estilo das outras pessoas, com certeza, é diferente do meu. E aquela roupa não vai ficar bem em mim, eu não vou ficar à vontade com aquele tipo de roupa. Então, a partir de agora, quando alguém falar para mim, ah, que determinada roupa fica bem em mim, ou se eu for numa loja comprar, e caso eu não gostar mesmo, e a vendedora falar, não, está muito bonito, ficou bom para você, simplesmente eu vou dizer, desculpem, mas não faz o meu estilo.